O passageiro foi preso no aeroporto de Brasília depois de agredir e xingar a funcionária de uma companhia aérea. Testemunhas contaram que o homem se irritou porque perdeu um voo de Brasília para o Rio de Janeiro. Nairla Guiar, boa noite pra você. Nairla está lá no aeroporto. A gente sempre vê essa cena de passageiros irritadinhos, de passageiros que às vezes perdem a hora do voo. Obviamente as pessoas ficam chateadas, mas esse homem cruzou todas as linhas do permitido, do aceitável, do compreensível e partiu pra agressão, né? Boa noite. Oi, Matheus. Boa noite. Boa noite a você que assiste a gente aqui na Record. Isso mesmo, Matheus. Esse homem é identificado como Fácio Souza de Oliveira, de 40 anos. Ele é auditor fiscal da Secretaria de Fazenda lá no Rio de Janeiro. O voo dele partiu de Belém, no Pará, com destino ao Rio de Janeiro, mas com uma conexão aqui em Brasília. Não se sabe por qual motivo ele perdeu essa conexão, mas acabou descontando toda a frustração dele em uma funcionária da empresa aérea Gol. Ele, segundo a polícia, xingou essa mulher e também a agrediu fisicamente. A polícia federal, a gente sabe que tem um posto da polícia federal aqui no aeroporto, levou esse homem, Matheus, até a décima delegacia de polícia no Lago Sul. Ele prestou o depoimento e assinou um termo circunstanciado, que é que ele se compromete a comparecer ao juizado especial assim que for intimado. Já a funcionária da Gol, Matheus, ela precisou ir ao IML para fazer exames. A empresa aérea Gol diz que está dando todo apoio a essa mulher e que, é claro, não compactua com esse tipo de atitude. Fica um exemplo para esse homem e para todo mundo, né, Matheus? Porque, você vê, ele provavelmente ficou irritado porque se atrasou, porque perdeu a conexão, mas descontou a frustração na funcionária, ou seja, atrasou mais ainda a vida dele porque ele precisou ir para a delegacia. Frustração todo mundo tem, mas realmente tem que ter inteligência emocional e respirar dez vezes antes de agir. Matheus, eu vou aproveitar e mostrar para vocês como é que está a movimentação aqui no aeroporto internacional de Brasília. A movimentação tranquila, né, mas assim, a gente vê que os guichês não estão muito cheios. Mas eu acabei de ouvir aqui dos funcionários da Inframérica que há bastante engarrafamento nas regiões próximas aqui do aeroporto, principalmente ali nas quadras do Lago Sul, na QI, que é L12 do Lago Sul. Eles disseram que foram registrados pelo menos cinco acidentes aqui nas regiões próximas ao aeroporto. Então, quem estiver vindo para cá, quem tem voo aí nas próximas horas, é bom se adiantar. Eles falam que tem que ter pelo menos duas horas, né, Matheus, de antecedência para chegar aqui no aeroporto. Então, por conta do horário de pico e desses acidentes, é bom quem está em casa nos assistindo se programar para não perder o voo e não se irritar e não descontar em ninguém, né, Matheus? Exatamente, Nala. Muito obrigado pelas suas informações. A gente espera aí que esse caso seja apurado e que esse homem seja punido aí na medida da lei, né? Boa noite para você.